Eu estou aqui na sala de imprensa com o radialista da Rádio Mejaneira, Paulo Ricardo Pedroso. Ele já tem história dentro da rádio por narrar o listão dos aprovados da UFSM. Paulo, explica pra gente como é o trabalho de vocês aqui hoje nessa cobertura tão intensa. Bom, o nosso trabalho começa um dia antes, até porque tem dicas com os professores do cursinho, no nosso caso é o Totem Vestibulares, e começa às 10 horas da noite, das 10 até meia-noite, com aquelas informações que você, certamente em anos anteriores, já deve ter apanhado, porque são aqueles macetes que se diz assim, pra prova do vestibular, com informações que são muito precisas. Aí depois, na parte da manhã, quando o vestibular era de manhã e agora na parte da tarde, uma hora antes, a gente entra com dicas daqui também, e várias informações, mas sempre ligadas a Copérbios. A gente gosta de colocar informações oficiais, que é para os nossos ouvintes terem a precisão da informação. Geralmente, o que se fazia no passado, há muitos anos atrás, algumas informações até inventadas para dar audiência, a gente chegou a um consenso de que não precisa disso, realmente que a gente precisa passar a verdade, a informação para o nosso ouvinte. E são já muitos anos de vestibular, esse é o meu 32º vestibular. E dizem que é o último, eu não sei se vai ser o último realmente, mas eu fico feliz, satisfeito de tanto tempo de estar aqui na universidade, sempre com a qualidade da Copérbios, hoje comandada pela Simone, e com vocês também, que fazem uma assessoria sensacional para o vestibular, divulgando todo esse grande evento. E Paulo, como é para ti, né, então, estar há tanto tempo já nessa tradição de fazer, de narrar esse listão, né, dessas pessoas que passam no vestibular? Sabe que eu encontro o pessoal da medicina, do direito, do donto, da história, da geografia, enfim, de todos os cursos, anos depois, e eles me dizem assim, olha, tu estás na minha vida. Eu digo, por quê? Porque o meu nome, eu vi no listão contigo. E eu fico super satisfeito e feliz. Aí quando começa aquela nossa música, né, que é o 2001, uma odisseia no espaço, o pessoal começa a tremer, o coração começa a bater mais forte, e a gente sabe disso. A gente sabe que nós fazemos aqui esse elo de ligação entre o listão da UFSM e você, e você também é acadêmica, né, na atualidade. Então, é algo assim que nos deixa bastante satisfeitos, pra gente poder participar como a gente, não apenas como um partícipe, né. Isso é muito importante. Mostra pra gente um pouquinho, então, como que tu começa essa cobertura de narrar o listão. Tá bom. A nossa música é aquela, né. E a gente começa assim. Atenção para os aprovados na Universidade Federal de Santa Maria, concurso vestibular 2014, curso de administração, fulano de tal, beltrano de tal, ciclano de tal, E aí vai indo. Isso aí, então. Muito obrigada. Bom trabalho para ti. Obrigado, sucesso para vocês e parabéns pela assessoria que vocês dão no vestibular, divulgando as coisas do vestibular. Tomara que não seja o último, mas se for o último, vocês são históricos também, ok? Obrigada, obrigada. Nós vamos continuar, então, acompanhando algumas das rádios que estão por aqui. Nós estamos aqui no stand da Rádio Universidade, que já tem uma trajetória de 49 anos na UFSM. Eu estou aqui com o Guilherme, que é estudante de jornalismo e está atuando na cobertura do vestibular pela rádio, com a Graziella, que é chefe da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM, e com o Sérgio, que é sonoplasta da rádio. Guilherme, como que está funcionando a cobertura aqui, então, hoje? Bom, não só hoje, mas como nos outros dois dias que antecederam, a rádio tem uma equipe, enfim, de quem já trabalha lá e dos bolsistas, e a gente está cobrindo o vestibular, de modo que ficam dois bolsistas, enfim, alunos aqui pelo campus, mais um no centro, e a gente entra com boletins ao vivo no meio da programação normal da rádio, enquanto ela está cobrindo o vestibular. E tu, como estudante de jornalismo, né? O que é que tu está achando dessa cobertura? Como é para ti estar podendo atuar aqui? Cara, está sendo bem interessante, bem legal, porque está sendo um contato mais direto com esse jornalismo mais hard news do rádio, talvez, sabe? Que é tu pegar, tu entrar ao vivo, tu trocar uma ideia com o pessoal que está saindo das provas, enfim, é uma interação bem legal, é uma proximidade que o rádio te dá com o pessoal aquele que na hora, né? Eu estou achando bem interessante, bem válido. Bom, obrigada. E Grazi, como que está essa preparação, né, no âmbito de toda a coordenadoria para cobrir o vestibular? Bom, Vitória, nós fizemos reuniões de planejamento, né, com relação à cobertura, e sempre visando que a cobertura fosse integrada, né, rádio, agência de notícias, que insere notícias no site da universidade, e com a rádio, né, então TV Campos, agência e rádio, né, numa sincronia de produção de matérias a fim de divulgar, de contar para todo o pessoal o que que, como está transcorrendo o vestibular na universidade. Então a gente fez reuniões, planejou, ó, vão precisar de tantos bolsistas na rádio, tantos bolsistas na TV, tantos bolsistas na agência, e está funcionando muito bem. Está sendo muito legal fazer, porque afinal de contas foi, esse vestibular é o primeiro dessa nossa gestão, eu como coordenadora, enfim, com os diretores também dos núcleos, né, da TV, da rádio e da agência, e está sendo bem gratificante, assim, principalmente com, além dos trabalhos dos servidores, mas assim, ver a vontade, o comprometimento e a responsabilidade dos bolsistas, ou seja, desse pessoal que vai sair da universidade formado em jornalismo. Obrigada, bom trabalho. E Sérgio, como que está sendo, né, o teu dia a dia aqui na cobertura? Como que é o teu dia a dia como sonoplasta na rádio, por exemplo? Bom, como sonoplasta na rádio é colocar a programação da rádio no ar, tem as viagens de gravação de programas externos que a gente faz. E aqui no CT, no caso para transmissão, é a montagem de equipamento, a transmissão do vestibular, mais uma na história, é o que a gente faz há 30 anos, é isso aí. Bom, então, obrigado, pessoal, bom trabalho para vocês. A gente vai continuar, então, conversando com as rádios que estão aqui na cobertura hoje. Agora nós estamos aqui no estande do grupo RBS com a Marilice e a Carolina, né? A Marilice está pelo Diário de Santa Maria e a Carolina pela Rádio Atlântida. Marilice, como que está a cobertura, então, pelo Diário de Santa Maria aqui? Bom, a gente acompanhou todos os dias, né, do vestibular, então, principalmente através do Vestibulog, né, que é o nosso veículo específico aqui para o vestibular, também através do site do Diário de Santa Maria, Twitter e outras redes sociais. Marilice, tu que és formada, né, aqui no UFSM, hoje a universidade completa 54 anos. O que que a UFSM representa para ti? Eu acho que não só para mim, acho que para todo mundo que se formou aqui, né, na verdade ela representa algo muito importante por causa dessa interligação que ela faz com a comunidade. Acho que todo mundo que passa ali pela universidade tem essa oportunidade de ter um contato com a comunidade tipo a gente tinha na própria TV Campus, eu fui estagiária da TV Campus, eu passei pela Rádio Universidade. Então, essa oportunidade de tu ter esses primeiros contatos com os veículos de comunicação da cidade, acho que é muito interessante, assim, para todo mundo que passa por aqui, porque nem todo mundo é de Santa Maria, né? Então, tu tem esse primeiro contato com a cidade, por meio da universidade, por meio dos teus colegas de faculdade, acho isso muito interessante, assim, a formação que ela te dá e esses primeiros contatos com a cidade, com os próprios veículos de comunicação, ou independentemente quem não é da área de comunicação, né, também com as outras áreas profissionais. Isso, muito obrigada. E, Carolina, como que está funcionando a cobertura, então, pela Rádio Atlântida? A Atlântida já tem uma tradição na cobertura do vestibular da UFSM, há mais de 10 anos aí já é essa grande cobertura, como a gente chama, então, para mim é um grande privilégio, porque eu sempre digo, eu vim aprender a fazer cobertura de vestibular em Santa Maria, já é o meu terceiro vestibular, então, a gente acompanha, literalmente, todos os passos, a gente chega aqui, hoje mesmo, no domingo, a gente chega às 5h30 da manhã, então, é uma cobertura de 12 horas, é para acompanhar, realmente, todos os passos com dicas de professores, mas é uma sensação muito legal, porque a gente não faz o vestibular na sala de aula, mas a gente faz, também, em todos os sentidos, com o pai ali que está esperando, com os próprios professores, com o pessoal da imprensa, também, que acompanha, então, é uma sensação muito legal de dever cumprido e, ao mesmo tempo, de fazer parte dessa história, né? Bom, é isso, então, muito obrigada, meninas, bom trabalho para vocês. Obrigada. Continue, então, acompanhando a cobertura da TV Campus, aqui no vestibular da UFSM. Eu sou Vitória Londro.